Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu trouxe o meu material escolar 2019 Esse ano eu ganhei todos os meus materiais escolares lá da papelaria Maria Cereja Eu vou deixar aqui embaixo o insta deles e na descrição o endereço Pra quem quiser ir lá, fica em Balneário Camboriú, ok? E só tinha coisa linda lá, é muito bom porque tem tipo tudo que eu gosto, o estilo que eu gosto E tem bastante novidade E agora eu vou deixar alguns trechos de quando eu fui lá escolher meu material pra vocês darem uma olhadinha Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui na Maria Cereja, uma papelaria da minha cidade E eu vim escolher o meu material escolar e depois eu vou mostrar melhor pra vocês, vamos lá? E aí 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 Agora que vocês já viram mais ou menos, eu vou começar a mostrar pra vocês, beleza? Vou começar mostrando as pastas que eu peguei Na verdade lá eu só peguei uma pasta e uma eu já vou usar a mesma do ano passado A que eu peguei lá é essa Ela é um roxo Bem bacana E ela é um material bem resistente E eu adoro pasta assim fininha, eu uso muita pasta, vocês não tem noção As minhas estão sempre lotadas E daí eu também vou usar essa Que é a minha pasta sanfonada Que eu já mostrei aqui no canal no que sobrou do meu pré-material escolar Ela tá com as coisas do ano passado, mas eu vou tirar tudo Eu deixei pra vocês terem uma noção, ó Ela é assim É bem gigantona e pra vocês verem como eu uso Tá cheia Agora eu vou mostrar algumas coisas que eu peguei pra fazer resumo em casa Eu peguei esse bloco da Tilibra pautado Ó Que daí tem quatro cores, tem 96 folhas, ó Rosa Roxa, azul e laranja Ó, a folha é normalzinha Assim E só tem uma corzinha do lado É bom pra fazer anotação rápida em casa, assim Tipo, sem... Essa aqui eu não uso, tipo, eu não faço lettering e tal Eu só escrevo e depois passo a limpo no caderno Também peguei Essas fichas pautadas número 2 Elas são menores, ó Elas são, tipo assim, do tamanho da minha mão Eu tenho as maiores que estão ali Eu já mostrei aqui no canal E no meu studygram, que é a Malu Altman Studies Eu sempre posto resumos em fichas Que eu adoro Então eu peguei essa menor pra fazer anotações mais breves, beleza? Ela é da Tilibra Recomendo muito, tá? Pra estudar Ficha pautada Agora os meus cadernos Que eu já dei uma mostrada em alguns No vídeo do meu pré-material escolar Inclusive todos esses vídeos de material escolar Vão estar nos cards Que é aqui em cima Não sei de qual lado E vai ter coisas na descrição também, beleza? Esse é um dos meus cadernos Ele tá escrito... Deixa eu ver Great Ideas Start Here Ele é lindo Nessas cores É tipo, meu material, o tema é pastel Ele é da Tilibra, coleção Soho Ó Ele é assim Daí aqui os adesivos Daí aqui os adesivos São muito bonitos E a folha é assim, ó Normalzinha E eu já fiz aqui Esse caderno vai ser de História, Geografia E Ciências Acho que é isso Ah! Não, vai ser E Inglês também Eu vou mostrar uma das aberturas Que eu fiz pra vocês Que eu fiz Tipo, personalizei Ó Essa é a de História Eu fiz um lettering Botei um adesivinho aqui E duas washtapes E eu fiz isso em todas as matérias O outro caderno é da mesma coleção Só que ele é dessa cor E tá escrito Make It Happen Por dentro é a mesma coisa Então nem vou mostrar Outro caderno é esse Lindo Da West Village Que também é da Tilibra Ó Ele é dourado Eu vou usar ele pra produção de texto só Porque a minha escola pede um caderno De produção de texto De uma matéria separada Esqueci de falar Mas esses outros ali Da Sorro Eles são de 10 matérias Cada um, ok? Ó Por dentro ele é assim Gente, não falei Mas eu tô indo pro ano que vem, né? Esse ano, no caso 2019 Eu vou pro oitavo ano E eu tenho 13 anos E faço aniversário Dia 8 de setembro, beleza? Então eu vou fazer 14 esse ano Os adesivos são assim E a folha é básica Igual aquela outra Que eu gosto Que dá pra enfeitar Agora Esses cadernos Quem viu o vídeo do pré-material Já tinha visto Agora eu vou mostrar Os que vocês ainda não viram Tem esse aqui Que ele é do ano passado Mas eu Na verdade eu peguei Na Maria Cereja No ano passado Tanto que ele é da coleção Da Capricho Do ano passado Mas eu não usei Porque ano passado Eu usei fichário Só que quando eu peguei Eu achei que eu ia usar caderno Então ele sobrou Tipo, eu nunca usei Nenhuma página E eu vou usar ele Pra fazer exercícios Ó, ele é da Capricho Eu acho linda essa capa Bem bonita Ele é 10 matérias E tipo, achei um desperdício Deixar ele aqui Então eu vou usar Pra exercício Que eu gosto bastante De exercício Por dentro Ele é assim Ó, esse é o bolsinho Os adesivos São assim E Aqui daí tem os dados Olha, não tá nem preenchido Pra vocês terem uma noção E As folhas São mais decoradinhas Mas como é pra exercício Tudo bem Que eu não vou enfeitar muito Que vai ficar em casa Pra fazer exercício E O queridinho De todos Todos amam Nosso Caderno Inteligente Então Esse é do ano passado Eu já usei Mas eu troquei o refil Pra esse ano E eu uso ele Pra fazer resumo Tipo Ah, tava do lado virado Eu uso ele pra fazer resumo Então ele só fica em casa Inteligente É Este caderno Que Tem meio que uma tecnologia Pera Que tem meio que uma tecnologia De Dá pra destacar As folhas Destacar não Tipo Por exemplo Eu posso tirar Mas Encaixar de novo Ó Entendeu? Então é como se fosse um fichário No formato de um caderno Enfim Tem várias coisas legais Eu já cliquei aqui no canal Em alguns vídeos E é isso Esses são tudo Que eu vou usar de caderno Então no total Tem dois cadernos Pra ficar em casa Que é o Inteligente E o Decapricho E três Pra levar na escola Agora Vamos para o estojo Que eu sei que vocês amam também Este ano Eu vou usar Um estojo Que é meu Eu acho que é Ano passado Retrasado Mas eu comprei ele E eu usei Acho que tipo Alguns meses Na escola Porque daí eu parei de usar ele E comecei a usar um outro Então eu resolvi usar ele este ano Porque ele super combinou Com a minha mochila Que depois eu vou mostrar pra vocês E é Esse aqui Da Kipling Ó Ele é tipo de estrelinha Ele não é o 100 pence Ele é o 50 pence Ele é metade do 100 pence A macaquinha Eu acho né É O nome é Sonja E eu acho esse estojo super fofo Vou abrir agora pra vocês verem Ó Por dentro Ele está assim Aqui Nessa abinha principal Né Tem Essas canetas Que eu peguei lá também Que eu nunca tinha testado E eu achei maravilhosas Que são as Tris Líquio Ó Tris Líquio Super fina Ó É líquio Porque aqui dá pra ver o líquido Tão vendo E também É uma tecnologia Pelo que eu entendi Da tris Que faz Não ficar Tipo Falhando Eu acho que é isso E tem aí nas cores Amarela Laranja Rosa Roxo Azul E verde É tudo pastel Então no total São seis cores né Achei lindas E a pontinha É assim ó E sério É maravilhosa Essa caneta Agora temos Outras três canetas Que são A Faber Castell Extreme Colors Ó Eu já tinha Essa Do ano passado Que eu comprei Quando eu tava de férias Então eu não usei na escola Ela é em gel E cara Maravilhosa Essa caneta Super indico Quem puder comprar Poxa Quando eu fui comprar Meu material Tem pen test Dela lá No meu Studgram Vai peraí Ih Comprei a preta Porque eu amo Caneta preta Não curto muito Caneta azul Só quando eu preciso Eu uso a azul Ó Essa é a preta E cara Muito maravilhosa Com certeza Vou fazer muitos resumos Com ela Vamos pra esta Outra parte Aqui Essas canetinhas Que a minha mãe Deu pra mim Que são da Neo Pen Da Compactor É canetinha Só que o bom dela É que a ponta É mais durinha Então pra fazer detalhe Em resumo Eu acho uma maravilha Tem as mesmas cores Pastéis Da Tris Também vou ter Os meus Marca-textos Que esse ano Eu não comprei Tantos Que nem ano passado Não que sejam poucos Né Mas eu peguei Esses da Faber Castell Marca-texto Griff Pen Eu nunca tinha usado Os pastéis Da Faber Eu amei Essas são todas As cores que tem Não tem o amarelo E o laranja Eles são bem parecidos Com o da Estabilo Eu tenho aqueles Estabilo Boss Eu tenho a coleção toda Mas eu vou deixar em casa Pra fazer resumo e tal Essa é a ponta E eu amei Marca-texto Eu também peguei Esses aqui Neons Eu não ia pegar Marca-texto neon Mas eles são fofinhos E pequeninhos Que são os Mini Tri Da Faber Ó Agora De corretivo Eu peguei Esse Que é a Assis Macaron Tape Ele é tipo um macarrão Daí tu abre E vem uma pontinha De corretivo aqui Achei mega fofo E eu peguei roxo pastel Esse estojo É o que eu vou levar Pra escola Tipo, tudo que eu vou levar E depois eu vou mostrar Umas coisas Que eu vou deixar em casa Peguei essa cola Bastão normalzinha Da Prit Não uso muito Então eu peguei a pequena E este apontador Da coleção da Faber Eu achei linda A coleção pastel da Faber Ó Ele é pequenininho E tem depósito Eu gosto de apontador Com depósito E pra combinar A borracha Que eu vou levar Inicialmente É essa aqui Pastel da Faber Também De lápis Que eu vou levar Tipo, no primeiro Até acabar Tipo, até eles acabarem Depois eu troco Pelos que eu vou mostrar Depois pra vocês Eu separei Esse da Estabilo Ai Esse da Estabilo O verdinho E esse dourado Que combina Com o meu caderno Da West Village Ele é da West Village Também Viu pra material escolar A azul Eu vou deixar em casa E vou levar a rosa Da Faber Essa lapiseira 07 Aproveitando Já peguei um grafite Uma tesoura Aqui também Que é da Tilibra Normalzinha E também peguei Essas três Essa aqui Da Compactor 07 Ela é bem Ela não é tão fininha Mas na verdade Deixa a letra fininha Eu gosto dela Mas eu também peguei Pra emprestar Tipo, pro pessoal da sala Peguei essa Da Paper Mate É Um A ponta A preta E peguei uma caneta azul Pra caso precisasse E as últimas coisas Que estão nesse estojo São as três Brush pens Que eu comprei Dessa marca Que eu nunca tinha testado Artline Ó Essa é a preta Olha É muito boa Eu nunca tinha usado Tem a rosa também A roxa também Então É isso que tem nesse estojo Eu vou pegar ali O resto das coisas Pra mostrar pra vocês Esse post-it Que na verdade Eu vou levar ele pra escola Eu não sei porque ele tava aqui Ele é da Notifix Eu vou deixar ele no bolso Da minha mochila Que é bem grande Eu vou mostrar depois pra vocês Azulzinho Eu tenho um rosa desse Quem viu o vídeo do ano passado Sabe De lápis tem Mas esses quatro Da Estabilo Eu não Tenho rosa Mas tudo bem Que eu peguei o dourado E tem a borrachinha Pra caso acabar Eu tenho lápis Do resto da vida E tem essas canetinhas aqui Marcadores Da BRW É tipo Metálica Pra fazer resumo Então eu vou deixar em casa A borracha Daí Comprei essas duas Essa eu vou Comprei essas duas Essa eu vou levar No começo do ano E essa eu vou deixar Pra quando a outra acabar Este corretivo aqui Da CIS Que eu peguei Só que eu vou levar O de macarrão E eu uso muito corretivo Outra lapiseira A azulzinha Essa outra brush pen Que eu peguei lá Que é da Carandache Cara maravilhosa Ó A ponta dela é mais fina E ela é cinza Então pra uma sombra Vai ficar Um sombreado Vai ficar ótimo E isso Essas são minhas coisas De estojo Que eu vou levar E deixar em casa Vocês entenderam né A última coisa Deste vídeo É uma das mais importantes Que é A minha mochila Na verdade É a última coisa Desse vídeo Eu comprei uma mochila Eu não ia comprar A mochila nova Eu ia usar uma daqui Porque eu tinha em casa Mas A minha mãe Queria também Essa mochila Porque Qualquer coisa Ela vai usar Quando ela precisar Tipo Pra ir pra algum lugar E tal Porque a mochila É muito diva 1, 2, 3 Tcharam Essa é a mochila Que eu vou usar Ela é da Adidas Ela tem um bolsão E outro bolsão Ela é um azul marinho Super combina Com o meu uniforme E achei muito boa Eu queria uma lisa Minha mãe também E ó O bolso é tipo Bem grandão Aqui na frente E aqui atrás também Então sério Vai caber muito O meu material aqui E ela super combinou Com esse estojo Tipo Que tem azul marinho No estojo Esse é o primeiro vídeo De 2019 É isso Um beijo Amo vocês E tchau Não se esquece De curtir esse vídeo Se inscrever aqui embaixo No canal Me seguir nas minhas redes sociais Que eu sou super ativa Meu Insta pessoal É Malu Altman Meu Insta de estudos Malu Altman Studies Meu Twitter Malu Altman 1 Eu interajo bastante lá E meu YouTube Malu Altman Essas são as que eu mais uso Também tô interagindo aqui Nos stories do YouTube Bastantinho É isso Um beijo E tchau Tchau